Música Semestre fecha com exportações de mais de 63 milhões de toneladas de soja, 43% acima dos embarques do ano passado. O ministro do Meio Ambiente garante que fica no governo. Foi em entrevista a José Luiz da Atena. Ministério da Infraestrutura apresenta balanço das obras públicas entregues no primeiro semestre. Ciclone Bomba deixa pelo menos 10 mortos, centenas de desabrigados e regiões inteiras sem energia elétrica no sul do país. Olá, eu sou Marcelo Dias e começa agora o Agro Noite. Aqui no seu canal Agromais, 100% de agroinformação, 24 horas. Ele está na mesa do brasileiro e é uma paixão nacional. Estamos falando do nosso tradicional feijão, que para o produtor rural vive um momento de preços para repercutir esse assunto. O meu convidado é Hélio Dalbello, presidente da AGTEC, Grupo Técnico de Consultores de Feijão. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado. Bom, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os preços. Como é que está se comportando o preço do feijão? Parece que os preços estão bons para os produtores, né? Está em alta.